o pessoal beleza ele representa um problema ligado em funcionava e cuidar de um mau contato aqui ó eu tô abrindo aqui para ver já tirei os parafusos pode estar acontecendo aqui vamos ver a forma que nós abrir ela aqui vamos soltar aqui estou olhando para ver e aí e aí e aí e aí e aí olha e aí 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 o pessoal é tudo indica aqui que pode ser o carro porque aqui ó você pode ver que tá tudo certinho aqui ó e aí a máquina ainda está bem nova ainda mas por velho que ela está aberta eu vou bater um limpa contato aí para um pouco ajuda ajuda também nessa parte do carvão aqui ó mas o carvão dela ainda está novo ainda você vê aí ó isso aqui ajuda muito aqui não precisa não deixa eu colocar aqui só para ver aqui galera tem sido muito jeito aqui ó você vê que está acontecendo aqui ó e aí começou a soltar aqui galera o martelete dela aqui ó e tem que ficar aqui ó o pessoal a sujeira aqui galera como é que está aí ó de tanto usar eu venho usando ela aí para muitos tipos de serviço aí você vê uma peça dela tão simples hein galera já tinha soltado aqui dentro a posição dela é essa aqui ó aqui ó ó e esse pininho dela aqui do meio ele vai ficar nesse ponto aqui onde vai correr aqui tá vendo esse espaço aqui que tá sujo aqui deixa eu bater um limpo contato aqui ó deixa eu bater um limpo contato aqui para aqui ó ó dessa forma aqui você vai encaixar ela assim galera e aí de jeito que esse pino fica aqui nesse meio ó e dá um pouquinho de trabalho mesmo e aí vai e lá peça flexível ela tá vendo lá ó ele mexe ó agora e igualmente eu falei aqui galera a furadeira para tudo indica que já tá beleza aí ó quando se dá uma mexidinha ela funciona eu pensei que não tem força algum fita a solta aí agora eu vou testar aqui para ver de repente com essa batida de cilindro contato aí dá uma melhorada né dá um trabalhinho para fechar mas é normal é isso agora eu coloco mesmo dois parafusos aqui para colocar mais só para nós guiar ela aqui de repente ela pode vibrar muito aí e aí e aí e aí precisar perder uma peça sim não precisa ser muito forte ou não porque é plástico você tem que apertar moderado aqui ó e aí agora esse aqui tem que ser mais forte um pouquinho que esse é um plástico mais mais rosto mais grosso mais grosso onde pega toda a vibração da máquina aí ó e aí 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 eu falei tudo indica o defeito dessa no cabo aqui ó não tá funcionando aí mas eu usei esse deck 80 aqui ó e aí e aí e aí e aí muitas vezes galera o defeito um simples máquina desse o que seja mesmo uma maquita uma lixadeira ela tá dando mau contato muitas vezes é pode ser realmente tudo indica que esse cabo mesmo mas devido eu ter abrido aqui não sei se o defeito foi eu bater o limbo contato e consertou não tô dando 100% certeza porque eu não consegui não consegui ver defeito na máquina ela simplesmente não tava funcionando mas agora voltou a funcionar perfeitamente agora eu vou voltar aí tá fazendo os trabalhos aí é mais uma dica que eu deixo pra galera antes de você levar qualquer coisa dessa aqui pra um conserto mesmo que vocês não saibam mesmo que vocês não saibam mas não abre para ver bate um limpo contato desengripa ali os os passadores de energia né que pode tá ajudando também mas é isso aí até o próximo vídeo quem gostou deixa seus likes faz seus comentários e se inscreve no canal também galera que a gente sempre tem vídeo novo assom o sininho né pra tá recebendo as notificações mais um abraço aí até o próximo vídeo galera tá falando tchau